Olá, eu sou Danilo Manente, médico mastologista, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mama masculina. Sim, o homem também tem mama. Em situações especiais, o desenvolvimento da glândula mamária no homem é o motivo pelo qual eles nos procuram no consultório médico. O motivo mais comum do homem vir ao consultório do mastologista é o desenvolvimento da ginecomastia. Ginecomastia, por definição, é o desenvolvimento da glândula no homem. Ela acontece basicamente em situações de normalidade, em dois picos de idade, na adolescência e nos idosos. Isso acontece por um desequilíbrio hormonal nessas duas populações. No adolescente, ele está se formando como homem, então existe um desequilíbrio entre a testosterona e o estrogênio, que faz com que o broto mamário surja no adolescente. Em 95% dos casos, essas mamas masculinas regridem na adolescência. Já no idoso, existe um déficit da produção de testosterona e ele acaba desenvolvendo também a mama. Situações patológicas podem levar à formação da mama masculina também. A causa mais comum de mama masculina no consultório do mastologista hoje é o uso indiscriminado de anabolizantes. Então, os homens vão às academias, usam o anabolizante de maneira indiscriminada, sem orientação médica, e acabam desenvolvendo a mama masculina. O tratamento, na grande maioria das vezes, tem que ser cirúrgico. Existe o tratamento medicamentoso, que funciona por uma parcela pequena dos casos. A ginecomastia não aumenta o risco de câncer de mama, porém, o câncer de mama masculino existe. Ele existe em uma frequência muito menor do que o câncer de mama feminino. E, para cada 100 mulheres que têm câncer de mama, um homem pode estar cometido da doença. Especificamente, não existe uma prevenção para o câncer de mama masculino. O que nós recomendamos é que o homem toque a sua mama e veja se tem algum sinal anormal naquela região. O principal sintoma do câncer de mama masculino é o endurecimento da região atrás do mamilo e, eventualmente, a saída de uma secreção, tipo sangue, pelo mamilo. O tratamento do câncer de mama masculino é muito semelhante ao da mama feminina. Obviamente que na mama masculina não se tem grandes resultados com reconstrução, porque a mama masculina é uma mama pequena. Mas, em termos de cirurgia, é ressecado todo o tecido mamário. Por vezes, a abordagem axilar é necessária. Quimioterapia e radioterapia complementares também fazem parte do tratamento. Todas as vezes que se faz um diagnóstico de câncer de mama masculino, o familiar desses pacientes devem ser analisados, todo o seu histórico, para que possam se tomar medidas preventivas para o câncer de mama, tanto nos outros homens como nas mulheres nessa família. Agradeço a atenção de vocês e espero ter colaborado com algum conhecimento. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma